e aí e aí o que é para frente da régua e não fez por isso e aí deixa a ver essa mão de baixo vai fazer isso não é uma coisa que está não é um x não está vindo para o meu rosto não é bom quando essa entrar eu posso fazer isso aqui também um vai sair a gente está querendo derrubar por trás um quatro oi 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 oi